e agora é o seguinte aqui tem o telegram e você não consegue atualizar de maneira nenhuma se você tá nesse vídeo é porque você não tem conseguido atualizar o telegram e eu te falo que isso é um bug que acontece no aplicativo playstore nesse vídeo eu passo para você uma dica que pode funcionar para você porque eu falo pode porque apenas estou tentando te ajudar beleza então faça isso que eu vou fazer aqui passo a passo que pode dar certo beleza que você tem que fazer abre as configurações do seu aparelho celular vai procurar por aplicativos padrão todos os smartphones tem essa função tem três tracinho do lado aqui eu clico nos três tracinho três pontinhos depois você vem aqui mostrar aplicativos do sistema beleza fazendo isso aí você procura agora pelo Play Store que é o Google Google Play Store beleza meu vai tá lá embaixo beleza tá vendo aqui no meu tá aqui ó Google Play Store ele vai estar no meio desse aplicativo beleza beleza clique em cima beleza vai ver as opção o que aconselho você fazer você vem aqui o armazenamento e vem aqui ó limpar cache eu aconselho você limpar dados mas o que que acontece se você limpar dados você vai precisar logar com a sua conta de e-mail novamente no Google Play Store beleza se você limpar dados aqui não tem problema mas você precisa logar com a sua conta de novo no Google Play Store então aconselho você fazer o seguinte tenta ir limpando somente o cache se não deu certo depois você volta e limpa dados beleza só para você não precisar logar com a sua conta no telefone do meu parente eu limpei somente o cache deu certo beleza que às vezes você tem sua conta é logada no Play Store mas não tem a senha e depois e também você não quer logar novamente beleza então tenta somente limpando o cache volta na setinha depois eu aconselho você também fazer esse aqui ó clica em permissões e depois você vem e faz o seguinte aqui ó marca tudo isso aqui o contatos local SMS telefone marca tudo beleza aí você pode estar voltando na setinha aí volta lá e vem aqui ó força parada força interrupção principalmente é isso aqui ó força parada força interrupção clica duas vezes beleza para forçar parada mesmo do Google Play Store beleza e é isso aí beleza espero que eu tenha te ajudado eu só te peço se você conseguiu se deu certo comenta abaixo desse vídeo aí comenta aí se deu certo se funcionou no seu smartphone comenta aí funcionou comenta que não funcionou que é que eu possa tentar te ajuda aí nos comentários beleza e aí até o próximo vídeo